No Tag Games de volta, gurizada dessa vez um assunto sério aqui no canal, espero que todos prestem atenção Pra quem veio pelo canal aí, pelos vídeos de PES Mobile, mano, vai ter ainda sim, vai ter, eu não vou desistir da série Por mais difícil que esteja sendo agora este momento, pra quem me acompanha lá no Facebook, Twitter, etc Deve saber aí o que aconteceu, vou falar aqui no vídeo, eu falei aqui também no canal, nos posts lá da comunidade Acabaram roubando aí o meu celular, infelizmente é coisas que acontecem aqui nesse nosso país lixo Mas aconteceu né, gurizada Então, por enquanto não vai ter vídeo de PES Mobile Mas já estou providenciando aí um outro celular pra gente estar fazendo aí os vídeos novamente de PES Mobile no canal Então não precisam sair do canal Podem continuar compartilhando com seus amigos, acompanhando os vídeos Porque vai sair mais vídeos em breve, quando eu tiver com o meu novo celular Então, quem quiser também, de alguma forma ajudar, tem meu e-mail aqui abaixo Tem o link aqui pra fazer qualquer tipo de doação, a partir de 2 reais, tá ligado? Qualquer coisa, tem como fazer uma ajuda Não é obrigatório, obviamente que não É só se alguém quiser mesmo, tiver condições Mas é isso, gurizada, era mais um aviso de um papo sério aqui Que aconteceu comigo Mas é isso aí, gurizada Bola pra frente, cabeça erguida Isso aí é coisa que acontece E vamos que vamos, gurizada Um forte abraço a todos aí Tamo junto Não vou desistir da série Vai ter mais vídeos, sim Do PES Mobile Talvez daqui uma semana ou mais Não sei, mas eu vou avisar aqui vocês Quando eu for trazer mais vídeos Beleza? Então continue acompanhando os vídeos Um forte abraço a todos Mais uma vez Fui! Tchau!